Muito bem amigos, muito bem amigas, o programa Negro Sando desta vez está mais uma vez no Quilombo de Engenho, registrando o encontro de mulheres quilombolas, a Rede Mulheres Quilombolas Bahia e Mocajuba, com participação de mulheres quilombolas de outros municípios, como é o caso até de Moju, com a presença da ONU Mulher, como já falei, e lideranças, mulheres lideranças de outras comunidades quilombolas e outras associações. Este evento contou também com a presença do Ministério Público, que esteve presente na comunidade, falando dos direitos da comunidade, das mulheres quilombolas, do povo negro, tivemos a presença também da professora Ellen, que é chefe do departamento da Educação Escola Quilombola da SEMER de Mocajuba, entre outras lideranças, professores, lideranças comunitárias, mas o evento, especificamente o evento de mulheres quilombolas. Tivemos a presença de alguns homens também, lideranças, que também estiveram apoiando o evento das mulheres quilombolas. Um evento muito proveitoso. Quero que você possa assistir este conteúdo, dê o seu like, curta, compartilhe e ajude também a promover os direitos, a cultura negra e o nosso trabalho. Apoie essa ideia. Programa Negrossam Resgatando Raízes, projeto e programa temático. Tá bom? Um abraço aí do amigo São da Vó Lameira, mais conhecido como Negrossam. Negrossam convida você, vamos juntos o racismo combater, promover os direitos iguais, é o nosso dever. Negrossam convida você, vamos juntos o racismo combater, promover os direitos iguais, é o nosso dever. Firme no combate ao crime de racismo e a discriminação, pelos direitos quilombolas, do povo negro. Negrossam convida você, vamos juntos o racismo combater, promover os direitos iguais, é o nosso dever. Defende os direitos iguais e a equidade, a igualdade de oportunidade. Seja no campo, ou na cidade. Negrossam convida você, vamos juntos o racismo combater, promover os direitos iguais, é o nosso dever. Negrossam é consciência negra, é combate à discriminação. Negrossam é contra, é contra a segregação. Negrossam convida você, vamos juntos o racismo combater, promover os direitos iguais, é o nosso dever. Negrossam convida você, vamos juntos o racismo combater, promover os direitos iguais, é o nosso dever. Muito bem, você amigo, rádio ouvinte, amigo internauta, do programa Negrossam Resgatando Raízes, estamos com mais um tema do nosso projeto e programa temático Negrossam Resgatando Raízes, sempre dando importância aos movimentos sociais, quilombolas, lutas das mulheres, festivais culturais quilombolas e demais eventos culturais, né? E nas lutas pela equidade, direitos humanos, combate ao racismo, preconceito racial. Nesse perfil de trabalho, estamos aqui hoje com a dona Rosângela Meirelles Mendes, ela é do Quilombo de Engenho e faz parte da associação do Quilombo de Engenho como vice-coordenadora, né, desta associação que trabalha a organização social da comunidade. Dona Rosângela, boa tarde, qual a importância desse encontro de mulheres quilombolas aqui no Quilombo de Engenho que está acontecendo aqui nessa comunidade? Então, boa tarde Sandoval, esse encontro hoje será o terceiro encontro da ONU Mulheres aqui na nossa comunidade, né? Graças a Deus nós fomos agraciados com esse encontro que é muito importante para, não só para a comunidade, mas principalmente para as mulheres, onde recebemos a visita do Ministério Público Federal, né, que veio explicar melhor, né, os nossos direitos como mulheres dentro da sociedade, entre outros, como o nosso protocolo de consultas também, e aí a gente está desde ontem nesse encontro, já são dois dias hoje, a gente se encerra hoje e está sendo um encontro muito produtivo com mulheres de todos os quilombos aqui da nossa cidade. Muito bom mesmo a gente estar aqui, né, um movimento que só tem a crescer, né, o nosso conhecimento, o nosso fortalecimento na comunidade e em toda a sociedade. Onde a gente vai, a gente já vai sabendo dos direitos da gente, como a gente pode se relacionar com as outras pessoas, como a gente pode rebater as certas críticas que vêm causar algum dano na nossa vida, no nosso dia a dia. Certo. O que a senhora percebeu de positivo de tudo isso? Percebi que através dessas falas aí do encontro, né, desse envolvimento todo, algumas mulheres que se sentem, assim, acanhadas muitas vezes em se manifestar diante da sua própria fala, hoje eles tiveram essa oportunidade de estar se manifestando, de estar falando aquilo que se sente, muitas vezes se sente ofendida dentro do seu próprio quilombo, né, quando chega outra pessoa de fora que a gente não tem o conhecimento, a gente se sente retraído com algumas conversas que vêm, né, e hoje esse encontro ele nos fez ganhar uma força a mais, né, a gente já sabe daqui pra frente como se relacionar com as pessoas. Muito obrigado. Muito bem, hein, o programa Negro Sam sempre no apoio às lutas sociais, movimento quilombola, movimento de mulheres quilombolas, mulheres empreendedoras, culturas e muito mais com relação à movimentação social e cultural dos quilombos aqui da região da Tocantina. Eu estou aqui com a dona Maria José Brito de Souza, ela é do quilombo de Catu, já foi da direção regional da Malungo, né, também da direção da Associação Quilombola de Catu, hoje ela está fazendo parte do coletivo regional Tocantina e também pertence à Rede Mulheres Quilombolas de Baião e Mocajuba, dando esse apoio geral. Dona Maria José, qual a importância dessa luta das mulheres, desses encontros que estão acontecendo nos quilombos, né, a presença da ONU Mulher durante essa luta das mulheres, né, por conquista de direitos e tudo mais? A importância é muito grande porque dentro disso a gente consegue olhar o nosso direito, principalmente dentro da Convenção 69, que a ONU Mulher trouxe pra gente como tema junto com o Ministério Público. Então é muito importante esse trabalho da ONU dentro da Rede das Mulheres Quilombolas de Mocajuba e Baião. Certo. O que a senhora percebeu de positivo quando a ONU começou a dar apoio para o movimento de mulheres? Eu percebi o empoderamento das mulheres, que só em Mocajuba nós temos 14 coletivos de mulheres quilombolas e Baião já também já tem mais três coletivos. Então por isso eu acho que foi um avanço muito grande. Muito obrigado. Obrigada também ao programa Negoção, muito obrigada. Muito bem, eu estou aqui com a nossa amiga, companheira de luta Maria da Conceição Brito de Souza, mais conhecida como Concita, do município de Mocajuba, do quilombo São José de Catu. Ela é uma pessoa de luta, dos movimentos, muitos anos vem lutando pelos direitos das mulheres, da sua comunidade, o direito dos quilombolas, e está sempre presente nos eventos dos movimentos sociais, na medida do possível. Concita, como você gosta de ser chamada, para você, dentro do conhecimento que você tem desse movimento, qual a importância desse encontro da ONU Mulheres no quilombo de Engenho e nos demais movimentos sociais e quilombolas que você tem participado? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Como você já falou, meu nome é Maria da Conceição, gosto de me chamar de Concita. E o movimento ONU Mulher é um movimento que trabalha com sementes. sementes é de fortalecimento das mulheres da regional Tocantina, em modo geral. Hoje aqui a gente está falando de protocolo de consulta, para que as comunidades sejam consultadas quando for fazer qualquer coisa na comunidade, para que a gente possa ter melhor respeito com as comunidades quilombolas, em especial. Por isso que eu vim participar desse encontro hoje, como já tem um protocolo de consulta na nossa comunidade, que está já finalizando, né? Por isso que eu estou participando aqui, para que possa fortalecer cada vez mais. E hoje ficou formado, né? Com mulheres de rede aqui do município de Baião, para que eles possam se fortalecer melhor para esse movimento. Muito obrigada e uma boa tarde. O Programa Negro San agradece a sua participação. Muito bem, o Programa Negro San sempre presente nas comunidades quilombolas, nos encontros, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais, sempre fazendo registro, no sentido da visibilidade para os movimentos, para as culturas das comunidades quilombolas. Desta vez eu estou aqui com a professora Ana Cleide Viana Neves, ela é do Quilomitamba e assumo o Distrito de Mocaju, participando do Encontro de Mulheres aqui no Quilomito de Higiene, com a presença da ONU Mulher. Professora Ana, qual a importância desse Encontro de Mulheres para o Movimento Social de Mulheres Organizadas? É muito importante, né? Porque há um fortalecimento das mulheres, enquanto as mulheres, né? Como a gente sabe que na sociedade as mulheres estão ganhando espaço. Então, é muito importante, devido às mulheres, conhecer os seus direitos e ganhar esforça para reivindicar. A ONU Mulher, ela traz um leque de oportunidades, né? Para as mulheres, que elas vão reconhecer os seus direitos, vão lutar para conseguir os seus direitos de uma forma que não é individual, né? É coletivo. Uma vai dar força para a outra, para que elas cheguem com um objetivo maior. Muito bem. Qual a importância da educação escola quilombola para um território quilombola, para a educação dentro do território quilombola? Nossa, é uma pergunta muito delicada, né? Porque para nós quilombolas é transmitir a nossa raiz, transmitir as nossas tradições, ensinar para os nossos alunos, ensinar para os nossos alunos como se faz um remédio caseiro, né? Ensinar para eles as músicas do banguê, do samba de cacete, para que ele chegue lá numa faculdade, ele não renegue as suas origens, né? Então, é muito importante, porque para nós, professores quilombola, para nós quilombolas raiz, para um aluno chegar lá na sociedade e renegar, ele tomar um choque, porque ele vai precisar das suas origens. E para ele negar isso, não é culpa dele negar isso, mas por isso que é muito importante a gente ensinar para o aluno a educação escolar quilombola, porque a educação escolar quilombola, ela não está nos livros didáticos de hoje, ela está na veia da gente, né? Ela está no dia a dia, ela está numa comida que a vovó fazia, num remédio que a vovó fazia, no carinho, nas palavras que dizem que são vulgar, mas na verdade é a nossa linguagem. Então, é muito importante a gente transferir isso para cada aluno quilombola. O Programa Negressão agradece a sua presença. Muito obrigado pela contribuição. Obrigada. Muito bem, o Programa Negressão sempre apoiando as culturas quilombolas, na defesa dos direitos humanos, luta pela equidade, pelo combate ao raciocínio e ao preconceito, Desta vez, nós estamos aqui no Quilombo de Engenho, participando do Encontro de Mulheres Quilombolas com o apoio da ONU Mulher. E aqui ao meu lado está a professora Leidiane Carvalho dos Santos, aqui do Quilombo de Engenho, ela é professora aqui na comunidade, e vai falar com a gente, professora, qual a importância do Encontro de Mulheres Quilombolas no Quilombo de Engenho, mas ainda com a presença da ONU Mulher. Olha, com certeza foi muito positiva aqui para a comunidade, na verdade, no geral, porque não foi só a participação da comunidade, foi de várias associações quilombolas que se fizeram presente aqui, né, então tenho certeza que foi muito positiva a compartilha de conhecimentos, né, e assim a gente poder entender, né, as mensagens que eles trazem, que muitas das vezes são dúvidas, né, que a gente fica aí perdido e eles vêm e trazem a solução. Eles nos ajudam a dar rumos, voltando para a educação, né, o direito da criança, o dever da criança, né, das famílias também, né, a participação da associação na escola também. Então eu vi que foi de grande importância, esperamos que voltem, né, com mais conhecimento, com mais sugestões, com mais rumos, que a gente possa seguir e buscar um objetivo positivo para a nossa comunidade, para o nosso âmbito escolar, né, para a nossa comunidade no geral. Professora, a senhora é como coordenadora da escola. O que a senhora acha que seria interessante acontecer para os professores para a implementação dessa educação escolar quilombola? Tanto que você fala aqui no nosso município, nos nossos encontros, né? É, e a gente é muito cobrada, né, como hoje, aqui nesse momento, eu fui muito cobrada. Eu acho que a gente deveria organizar uma formação, uma formação continuada para capacitar, né, para eles entenderem o que é ser, o que é uma educação, na verdade, quilombola, e para a gente trabalhar na mesma linha. Certo. O Programa Negrição agradece a sua participação. Muito obrigado pela colaboração. Eu agradeço também. Muito bem, dessa vez o Programa Negrição vai conversar com a Dona Maria Benedita da Silva Costa, do quilombo de Itabatinga, segundo distrito de Mocajuba. Está aqui no quilombo de Engenho, participando do terceiro encontro da ONU Mulher. Dona Maria Benedita, qual a importância desse encontro de mulheres que vem acontecendo nos territórios quilombolas, entre o Baiano e o Bocajuba, acontece em Cametá, né? E aí está se formando uma rede de mulheres quilombolas também, para discutir os valores, direitos das mulheres, igualdade de gênero, né? Está promovendo também o empreendedorismo. E nesse perfil, qual a importância desse encontro de mulheres quilombolas com a presença da ONU Mulher para a senhora como mulher quilombola? Em primeiro lugar é resgatar os nossos direitos que já são garantidos por lei e fazer com que as outras mulheres tenham conhecimento disso. Que hoje, muitas mulheres não saem de suas casas, não querem participar, porque acham que é coisa que não importa. Mas eles não sabem os direitos que eles têm. Eles não sabem o direito que os filhos deles têm na escola. Quais são os direitos que eles devem exigir? Então, para nós é muito importante, nós como liderança mais antiga, é levar isso para a nossa comunidade, para esclarecer para aquelas que não têm esse privilégio de participar aqui nos encontros grandes. Acho que a partir da nossa fala, do nosso encontro lá nas comunidades, eu acredito que vai chegar o momento em que eles vão se destacar também, conhecer os direitos e exigir. E que mensagem a senhora deixa de incentivo para essas mulheres que ainda não participam, mas que devem participar, que têm direitos, que ainda não conhecem os seus direitos, ainda não faz parte do movimento? Que mensagem de incentivo a senhora deixa para essas mulheres? Eu digo assim que elas têm capacidade de aprender coisas que muitas dessas mulheres que estão em frente já sabem, que muitas são jovens, são de 20, 30, 40 anos, estão em fase de estudo, de conhecer, de ir e também garantir para os seus filhos. Que os filhos possam chegar também na faculdade, possam chegar no doutorado e melhorar as suas situações quanto quilombolas. Ana Benedita, o programa Negoção Agradece a sua participação, a sua colaboração. Muito obrigado. Obrigada, Vani, também. Estamos aqui dando mais uma participação no encontro de mulheres quilombolas aqui no Trame de Engenho. Dessa vez a nossa conversa é com a professora Valdirem dos Santos Castro, do quilombo, ela é quilombola do território de Jambuassu, de Mojú, Pará. Ela também é professora, coordenadora da Educação para Relações Étnico-Raciais da SEMED Mojú, entre outras militantes também dos movimentos sociais em prol da educação escolar quilombola pelo grupo de mulheres. Professora Valdirem, a senhora participando aqui no Engenho, esse quilombo aqui que está praticamente recentemente organizado através de associações e a presença da ONU Mulher nesse encontro de mulheres. Quero que o senhor fale da importância desse encontro com esse apoio da ONU Mulher nesse evento. Bem, muito boa tarde, queridos internautas. Estou aqui com essa contribuição, que muito me deixa feliz de estar contribuindo com este momento da ONU Mulheres, que está aqui em parceria com a rede de mulheres do município de Baião e Mocajuba. Bom, antes de mais nada, eu sou quilombola, sou mulher, e atrás de mim tem outras mulheres. A minha rede de movimentos que trata dessa temática mulher é as tucandeiras. Nós nos identificamos como tucandeiras, né? É uma instituição, um CNPJ, que abarca as mulheres quilombolas no município de Mojú, no território da região de Jambuaçu. Lá nós somos 16 comunidades e que estamos nessa rede de mulheres. E a convite da ONU Mulheres, eu venho aqui, é compartilhar e dividir com elas algumas experiências que nós vivenciamos em Mojú. E a temática é protocolo de consulta. Este protocolo, este livreto aqui, que é uma ferramenta de luta do nosso movimento, dentro das nossas lutas em prol do nosso quilombo, que defende os direitos, né? A consulta, a sermos consultados. Bem, esse evento, neste momento, ele é importante, ele tem essa importância, não só para tratar de protocolo, mas sim da conexão e rede das mulheres, né? Que se organizam em defesa do seu território. E essa relevância da ONU estar aqui é importante quando se percebe esse distanciamento, né? do poder público, o distanciamento, de todas as partes de instituições que deveriam estar com a tomada da pauta em defesa dos direitos das mulheres. Então, quando a ONU, que é uma instituição internacional, vem até aqui no quilombo, né? discutir e ouvir os problemas das mulheres, das mulheres, das parideiras, que tenham a preocupação de manter a cultura do seu povo, da sua gente, né? E de se defender com documentos. Outro item importante, interessante, é a nossa bandeira defender a educação, as diretrizes curriculares da educação escolar quilombola. Então, essa é a relevância desse momento, de estarmos aqui, inclusive, até há dois dias e até este horário, que já são, agora, neste momento, quase cinco da tarde, né? Então, a professora Valda, ou Valdirene, como queira dizer, é uma quilombola que vem somar lá do município de Mojú, com Baião e Mocajuba, trazendo vozes de outras companheiras mulheres, de outros grupos, né? E antes de ser professora, de ser coordenadora da educação para as relações étnico-racial no município de Mojú, ela também é uma mulher, né? Um ser pensante que tem uma bandeira engajada em prol da educação escolar quilombola. E é isso que me move até aqui, neste momento, para essa importância desse momento com a ONU Mulheres. Certo. Professora, eu estou observando aqui no seu breve histórico, que a senhora também é pesquisadora, né? Membro pelo grupo Eduque UEPA e GPRU... GPRUAS. GPRUAS, perdão, porque está aqui, né? Da UFPA. E desenvolve projetos em salas de aula com professores quilombolas. Eu achei muito importante, queria que você falasse um pouquinho, até para servir de exemplo para outras pessoas, né? de outros quilombolas, outros professores. Bom, eu... A gente pesquisa, né? Com outros grupos, com outros membros do grupo, a gente pesquisa sobre as nossas culturas. Bom, nós temos parcerias e fazemos parte de alguns grupos. Pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, nós temos o grupo Eduque. Eduque é uma sigla do grupo de pesquisa, onde a professora Ana Darks, a Zevedo, é a coordenadora. Eu estou co-coordenadora, inclusive desenvolvo uma linha de pesquisa que é em quilombos, que é a educação, as práticas educacionais quilombolas, nos territórios quilombolas, nas escolas. E esse trabalho é de pesquisa, não é só pesquisar enquanto objeto, mas sim desenvolver um trabalho de parceria com os professores dentro da sala de aula. E esse estudo é desenvolvido dentro das escolas de Jambuassu e é essa experiência que eu venho contar, que eu venho partilhar com as mulheres daqui de Mocajuba, de Baião, no momento que nós estamos falando de protocolo. Quanto ao Jeperuás, que é na UFPA, que é a Universidade Federal do Estado do Pará, antes eu estava apenas abrindo as portas do quilombo e sendo essa ligação para a pesquisa. Hoje eu estou convidada de participando como membro de pesquisa e desenvolvendo algumas pesquisas lá no município de Moju. Uma delas, muito importante, sobre os climas, o impacto de todas essas perturbações que os grandes empreendimentos que se instalaram dentro do nosso território causam nas comunidades de povos tradicionais, não só quilombola, como também nos aldeados, nos indígenas da etnia dos Anambés. Isso aqui tudo foi um falas dessas experiências aqui contadas, para que a ONU Mulheres tenha conhecimento e leve as nossas vozes para além daqui desses espaços. Com toda essa sua mega experiência, deixe uma mensagem positiva para as mulheres que ainda não estão nesse movimento, que precisam, que ainda estão se encontrando ainda, se identificando para fazer parte dessa luta. Que incentivo você já deixaria? Uma palavra de incentivo. Bom, eu não diria uma palavra de incentivo, mas um convite, um convite às mulheres que muitas das vezes se sentem isoladas e que não, talvez não tenham vozes, que elas não se percebam enquanto mulheres que a sua voz pode chegar em algum lugar. Bom, se elas estão tentando expressar essas vozes e elas não têm conseguido, que elas venham até nós e aí essas falas, por exemplo, fazendo esse informativo da ONU Mulheres, elas tomando ciência e conhecimento, que elas procurem se informar um pouco melhor sobre essa rede aonde nós conseguimos nos conectar e chegar até a ONU Mulheres. Também que aqui em Baião, Mocajuba, em Moju, nós temos inclusive como nos fazer contato para chegar até. É só digitar ali ONU Mulheres, Tucandeiras, Gperuás, Eduque e todas essas redes, também nas questões dos YouTube, Facebook, com o nome da comunidade, chega, dá para chegar até a gente com essas conexões, mas também quero convidar as mulheres que são mulheres parideiras, professoras, com todas essas formações de trabalho, mas também que se liga ou está conectada também aos povos de terreiros, ao sagrado, à nossa cultura do axé, que também não se sintam só, principalmente para falar e lutar contra o racismo e a intolerância religiosa. Esse também é um convite, isso também é uma bandeira de todas as pretas mulheres quilombolas. Esse é um convite que a gente faz. Professora Valdirene, o Programa Negro Sam, em meu nome, Sandra Valameira, agradeço a sua participação, eu sou importante colaboração com o nosso programa, com o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, digo eu, por esse momento, por esse espaço. Dessa vez, o Programa Negro Sam vai conversar com nosso amigo Benedito de Castro Silva, mais conhecido como Bené, aqui do Quilombo de Engenho, ele que é presidente da Associação Quilombola aqui desta comunidade, e está aqui participando, dando apoio para esse encontro de mulheres quilombolas, da Rede Mulheres, e temos aqui também a participação da ONU Mulher, que está dando apoio para esse movimento de mulheres. Bené, Benedito, mas conhecido como Bené. Como é que você vê, a partir da sua experiência, esse desenvolvimento que está, a cada dia mais, acontecendo através da Associação Quilombola de Engenho, né? Depois que a associação começou, do qual eu também fiz parte, dessa criação, dessa fundação, e a gente vem percebendo que cada dia mais as coisas boas vêm acontecendo para cá, os encontros, os festivais, a manifestação cultural, e agora esse encontro de mulheres que está vindo para cá no sentido de apoiar e ajudar o desenvolvimento, o empreendedorismo feminino. para você, como presidente da Associação, membro desta comunidade, qual a importância desse encontro de mulheres? Olha, boa tarde, Negussan. É de grande importância a gente ter esse acompanhamento e a participação delas nesse grupo de mulheres que onde elas já saíram vários encontros fora e hoje, ontem e hoje, está sendo realizado na nossa comunidade. Um prazer muito grande. e ainda mais é valorizar o direito da mulher na sociedade. Hoje, nós tivemos como muito grato de receber pela primeira vez na nossa comunidade o poder público, o Ministério Público e nos falando da real condição que nós pode, que eles podem nos amparar devidamente aqui a estrada, a saúde. Então, para nós, foi muito gradioso o encontro desse porque eu acho que está trazendo conhecimento. Muitos conhecimentos que a gente não tinha hoje, nós estamos buscando, graças a Deus, através da associação. Nós estamos já entrando no quinto ano no quinto ano e graças a Deus nós já havíamos uma evolução muito boa porque através da associação você sabe que é importante, a importância que tem a associação quilombola. Então, para nós, nós já temos o resultado, nós já temos mais de 20 alunos na faculdade. Você sabe que um filho nosso para cursar uma faculdade não é fácil, mas através da associação, graças a Deus, nós já vamos ter pessoas que já vão se formar e a gente espera evoluir ainda mais. A sociedade, ela só tem a crescer. E hoje, eu estou à frente como presidente, mas aqui, que terminou o mandato, outro vem para cá, continua a mesma luta. Então, eu quero agradecer a todos o nosso povo que estão participando, todas as mulheres das outras associações e agradecer você também de ter lembrado de ter passado aqui com a gente para fazer esse registro que é muito importante para nós, Negressão. Meu amigo Benedito, o programa Negressão agradece a sua colaboração com esse conteúdo importante. Seja no rádio, nas redes sociais, na escola ou na comunidade, Negressão combate o racismo pelo bem da sociedade.